Obrigada Rony, bom dia gente, tá começando mais um Vou Te Contar, aproveitando o lance da quadrilha aí, vamos avisar que dia 13, dia de Santo Antônio, tem festa genina aqui no Vou Te Contar, e olha quem vai participar dessa festa, hoje já trouxe até um arroz doce pra assanhar, é o rancho português através do Valdeci Castro, já que as festas juninas tem origem na Europa, e em Portugal como é que a gente sabe que as festas juninas estão chegando? Ó, já temos começando a assar sardinha, é o cheiro da sardinha, não precisa estar em Lisboa pra participar dessa, pode ser aqui mesmo no Brasil, mas hoje ele ficou defendendo da semana passada, que olha este prato, cai de boca, Natan, hum, que delícia, meu Deus, todo mundo pediu porque estava na nossa mesa, terça passada, e hoje você ensina a fazer o polvo? Exatamente. Ele já tá aí? Olha que legal, ó. Vamos mostrar aqui, ó, o polvo, nossa, quanto você tem de polvo aqui? Ah, aqui tem uns dois, três quilos de polvo, que é grandão, depois ele vai... Pega aí, deixa eu ver. Ó, 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 que legal, ó. Uh, olha os tentáculos dele, segura aí, Valdeci. Tem polvo no programa, é polvo alagareiro, um prato típico, lógico, de Portugal, com batatas pequenas assadas no azeite, muitas azeitonas portuguesas. Essa mesa tá bonita, daqui a pouco a gente fala sobre ela, porque eu quero falar agora com a doutora Fabiana Oberhofer, que tá aqui no programa hoje, ela é advogada especialista em direito de família. Bom dia, doutora. Bom dia, Claudete, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é meu em recebê-la, e se você aí de casa tá assistindo o programa, tem alguma dúvida, você pode entrar em contato agora, nós vamos colocar o nosso WhatsApp, nós estamos ao vivo, e hoje ela faz uma plantão, um plantão de respostas sobre direito de família. Inventário... Pode mandar todas as perguntas, sobre pensão alimentícia, inventário, guarda, tem o direito a guarda compartilhada, quem paga a pensão, mandem suas dúvidas que eu estarei aqui tirando. Ok, quem participa também é do time do Vou Te Contar, é o delegado Palumbo, que desta vez está numa avenida, onde foi feito um levantamento, e é uma das avenidas mais lindas, é a marca de São Paulo e uma das mais perigosas. Vai, delegado, direto da Avenida Paulista. Estamos no coração de São Paulo, Avenida Paulista, o cartão postal da cidade mais rica do Brasil. Mas, infelizmente, tem dado muito ruim. Em 2022, mais de 5 mil furtos e roubos, o principal cartão postal da cidade, o coração da cidade de São Paulo. Lamentavelmente, mais de 5 mil vítimas só nessa área aqui da Avenida Paulista. Eu vou passar para vocês dicas de segurança para você não ser roubado e nem furtado. Celular na mão, fone de ouvido, distraído, na Paulista, é vítima em potencial. Uma moça do celular. A casa diz que eles vêm, enfia a mão pela janela e leva o celular. Enfia a mão por aqui, ó, e leva o celular. Então, tem que tomar cuidado, inclusive, que tem o transporte público. Ó, mais uma possível vítima aqui, ó. Tem alguém por trás? É o seu bar. Vai correndo. Não é? Você já previstiou algum assalto, alguma coisa assim? O rapaz deu uma voltinha de bicicleta, tinha uma moça com um telefone. Ele passou, ele acelerou, a figura acelerou, ele vira, o pessoal pegou o telefone e foi embora. Ou seja, a criminalidade não dá sossego, né? Valeu, irmão, bom trabalho. Bom trabalho, hein? Tamo junto. Valeu, irmão. Vamos lá, minha senhora. Olha aí a moça aqui, ó. Tem que tomar cuidado aí pro ladrão, vem. Não tem dinheiro? O celular aqui, eu trabalhei 36 anos na rua da polícia. Ah, então tá bom, ué. Tá aposentada. Tá aposentada. O celular que eu tenho aqui é pra dar pro ladrão. É pra dar, o celular é pra dar pro ladrão. A moça não tem nada de lado. Tá bom, posso usar essas imagens? Sim. Muito obrigado, senhora. Vai com Deus, Deus abençoe. É isso aí. Olha, essa moça está andando aqui na região da Paulista, mas com a bolsa pra frente, sem ostentar celular, é muito mais difícil dela sofrer um assalto. Muito mais difícil. Em compensação, esse casal que tá vindo, a moça está com o celular na mão. Mais fácil de ser roubada um contato. O que o ladrão não vê, ele não deseja. Essa é a regra básica. Olha lá, mais uma vítima vindo ali, ó. Tá vendo? Ó, lá no fundo, falando no celular, passa um cidadão. Um cidadão não, né? Um vagabundo. Uma bicicleta. Ou correndo. Pegou o celular dela, leva embora. Não tem jeito. Não tem jeito. E tem o receptador, né? Que hoje em dia o celular funciona como peças. Eles trocam a placa, trocam a lente, trocam tudo. Moça, cuidado com o celular aí, fia. Cuidado, hein, fia. Olha, estou com a dona Sônia Regina. Ela era moradora aqui da região da Paulista. E ela falou que ela se mudou pra Zona Leste, aonde ela tem mais qualidade de vida, porque ela tem muito menos roubo. É isso? Aqui, eu nunca fui respeitada, já fui roubada algumas vezes. Inclusive, fiquei de castigo na portaria, porque como eu tenho miopia, eu estava com lente de contato, o vagabundo levou minha bolsa, o estojinho da lente estava, eu não podia tirar minha lente até o gelador arrombar minha porta, porque eu fiquei com a rouba do corpo. Ou seja, quando eu falo que a região central de São Paulo, o centro de São Paulo, é um lugar mais perigoso da cidade, as pessoas não acreditam. Está aí, números e relatos. Infelizmente, o centro de São Paulo é um lugar mais perigoso que tem na cidade de São Paulo. Olha quantas dicas ele pôde dar, né? Obrigada, delegado, porque segundo um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os crimes contra o patrimônio estão em alta na Avenida Paulista. Você que trabalha na Avenida Paulista, você que é de São Paulo ou que vem a São Paulo, cuidado na Avenida Paulista, porque todo cuidado ainda é pouco. Em 2022, a Avenida teve o maior número de roubos em 10 anos, com 1.106 registros. É muita coisa, gente. É cerca de três por dia. Sem falar nessa situação deplorável que continua, que é levar o seu celular na mão grande. Eu sempre lembro da frase que o delegado Palumbo diz, né? O que o ladrão não vê, ele não deseja. Então, eu dou uma olhadinha sempre quando eu entro no meu carro e vejo se a bolsa não está à mostra, se não tem nada à mostra e escondo. Porque é verdade, o que o ladrão não vê, como que vai desejar. E agora, bora lá para a culinária. Vamos fazer esse polvo maravilhoso aqui. Muito bem. É um polvo alagareiro. É um lagareiro. Vamos fazer? Vamos fazer. Bom, ele tem ali no fogo 3 litros de água já fervente. Já fervendo, tá? Vamos colocar aqui a cebola. Ok. Cortada em pedaços grandes, que é para temperar a água que vai cozer o polvo. Exatamente. Agora vamos colocar aqui os grãozinhos de pimenta. Eu gosto de usar quando é caldo assim, a pimenta do reino em grão, né? É legal. Fora de louro. Ok. E vinho branco. O quê? Olha aí, um cálice de vinho branco seco. Tá podendo, hein, polvo? Tá podendo. E fio de azeite. Ok. Agora eu vou ler, enquanto pega um gostinho lá, os ingredientes da receita para você fazer um polvo sem errar. Tem dona de casa que tem medo de fazer polvo? Porque acha que ele pode ficar borrachudo. É, esse é o segredo, né? Então, segredo, deixe uma meia hora, entre meia hora e quarenta minutos, você vai sempre testando com o garfo e vai vendo. Sem pressão. Sem pressão. Tá bom. Não precisa pôr na panela de pressão. Não precisa. Três litros de água, dois quilos, mais ou menos, de tentáculos de polvo. Isso dá o quê? Uns dois, três polvos? Uns dois, três polvos, tá? Tá bom. Uma xícara e meia de chá de azeite, que ele já colocou na água, mas olha como ele fica lindo. Fica lindo, lindo. De comer polvo. Uma cebola média cortada, pedaçuda, folhas de louro, grãos de pimenta do reino, tudo aí no panelão. Exatamente. E uma taça de vinho branco seco. Sal, você já colocou? Sal. Eu vou colocar aqui o sal a gosto, tá? Tá bom. Um maço que vai mais no prato, um maço de brócolis. O que você fez com esses brócolis? O brócolis já está cozido, tá? Tá. Aqui, ó, já está cozido o brócolis. Tá bom? Tá. Aqui já estão cozidos. Depois, é só... Você só cozinhou? É, só cozinhei. Com sal ou saísse? De preferência com um pouquinho de sal, tá? Tá. Ficou bonito, né? Ficou bonito, né? Ficou bonito, né? É que o segredo é não deixar cozinhar muito. Um dia me falaram que uma pitadinha de bicarbonato de sódio ajuda pra ele ficar verde, né? Ajuda pra ficar verdinho, né? Fica verdinho. Segredinhos da cozinha, né, gente? Ele tem aqui nove batatas. Não é aquela batata bolinha pequenininha de festa, não. É uma batata pequena, tá? Mas é legal que sejam bem redondinhas, que fica mais bacana. Cozidas. Veio pro lado de cá. Arrancou da mão do Natan, né, Natan? Ô, Natan, desculpa. E já trouxe pro lado de cá, mas tá aqui, tá bem, tá? Caminho. Seis dentes de alho laminados, salsinha para decorar e azeitonas portuguesas, lógico. Muito bem. Bom, mas antes disso, vou mostrar a mesa aqui, então, que é convidativa ao Rancho Português. Uma amiga minha foi lá e... Um beijo, Ivone, que assiste aqui o nosso programa, Ivone Ferrari, um beijo. Ela disse assim, nossa, bem que você falava na televisão e, é lógico, eu acredito em você, mas eu não pensava que fosse um lugar tão, tão lindo. Muito obrigado. Ela falou, eu fiquei emocionada. Até quando ela me contou, ela ficou emocionada. Falou que o Valdeci foi uma simpatia, porque é público aqui do nosso programa, porque qualquer pessoa que entre lá, ele é essa simpatia sempre. Agora, se você disser, assisto, vou te contar, aí tira foto, bate papo, aí você tem tudo. Aí você tem até desconto no Rancho Português. Falou, ó, eu vim aqui porque a Claudete falou pra vir, hein? Ah, meu filho, você vai ser muito bem tratada. Aí ela disse que ficou emocionada, que parecia que ela estava em outro lugar, amando o nosso país, lógico, mas que estava até em outro país, que ela tinha ido viajar de tão lindo que ela achou. Obrigado, obrigado, muito honrado. E é lindo mesmo. É lindo, lindo. Então, quando eu falo que é o restaurante mais lindo de São Paulo, você pode acreditar, porque é, e o mais gostoso. Fala aí, bolinhos de bacalhau, vamos passar bem noche por aqui. Bolinhos de bacalhau, maravilhoso, que gostoso, né? Ô, gostosão. Aqui, que bacalhau é esse? É um bacalhau com natas, né? Nossa, tá lindo. Lindo e gostoso. Meu Deus, tá quentinho. Quentinho e maravilhoso. Acabou de ser feito? Acabou de ser feito. Ai, que coisa gostosa você, meu Deus. Maravilhoso. Aqui, alheira? A alheira, né, que é bem tradicional, bem típico português. Alheira, pedacinho? É, pedacinho, ela frita em cubinhos, né? Muito legal, é bom. Olha, que diferente, hein? A alheira é tipo uma linguiça, né? Exatamente, é uma linguiça com pão, né? Feita com pão. Bem legal. O arroz doce, que terça-feira que vem, ele vai dar a receita do verdadeiro arroz doce português. E vai ter sardinha na brasa no programa. Lá na frente, quindim, minis quindins. Vocês fazem pra festa? Fazemos, pode ter minis quindins, pastéis de nata também, que é maravilhoso pra festa. Pequenininho? Pequenininho. Deve ser bonitinho. Então pode ligar no telefone. E bolinho, faz bolininho? Ou esse é o tamanho? Bolinho pequenininho também, fazemos também. Nossa, que legal. Aqui os pastéis de Belém e o polvo a... Lagareiro. Lagareiro, que é o que ele tá fazendo. Vamos colocar o polvo lá? Vamos aqui. Olha que legal. Ele é bonito, né? É bonito, ó. Nossa, no mar vivo deve ser lindo ver um polvo. Ó. Nossa, ele é grande. É grande. Ó, ó. Aqui vamos deixar ele aqui... Os tentáculos assim maravilhosos. Aí ele fica um tempo... É, ele fica um tempo aí no fogo, né? Ele vai mudando, ó. Parece que tá vivo, Jesus do céu. Parece que ele tá vivo. Olha! Enchou tudo as pernas. Vai mudando, né? Nossa, eu acho uma graça ver isso. Olha, Valdeci. Pega ele aqui pra mostrar como ele... Vamos pegar aqui, né? Eu vou afogar ele pra ver como ele já ficou gordo. Cata ele. Ó. Aqui, ó. Meu pai do céu, gente. Olha isso. Ó. Não, ergue, ergue, ergue. Ó. Olha! Deixa eu espetar ele aqui, né? É a única comida que cresce na panela. Mas cresce, fica assim, mas depois murcha. Aí depois ele murcha, né? Ele vai crescer. Nossa, meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Não é muito legal de se ver? Muito legal. Muito legal, meu Deus. Você é muito legal. Bom, aí ele vai ficar um tempo. Então, eu vou sair, vou dar um recado. Volto aqui pra gente continuar com a culinária, tá bom? Tá maravilha. E você vem comigo! Porque se tem uma coisa que brasileiro gosta de boa comida, gosta de churrasco, gosta de festa junina, gosta de comer bem. Qual teu time? Lousa. Ou o quê? Lousa. Lousa. Vai do céu. Portuguesa. Olha! Isso daí tá puxando o saco do seu Antônio, hein, seu Antônio? Não, mas é, mas é. Dizendo que é torcedor da Lousa aí. Lousa, Lousa, Lousa. Tem muita história. Lousa do Canindé. Do Canindé. Bom, e o nosso polvo aí? Vamos lá. Faz de conta que esse já ficou pronto. Esse já ficou pronto. Então, agora, esse aqui já está cozido. Depois dos 30 minutos. Depois dos 30 minutos, ele vai ficar assim, ó. Você escorre ele? Você escorre, deixa ele escorrendo um pouquinho. Aí você vai cortando com uma maneira, às vezes você pode cortar ele pequenininho, fazer ele mais e menosinho. Então, eu gosto de fazer ele, eles tiram assim. Eu acho. Fica bem legal. Você cortou as pernas, né? Os tentáculos. Já cortei os tentáculos dele. E o que você fez com o corpinho? Aí você pode fazer ele fritinho também, puxar na frigideira, que é bem legal. Pode fazer um risoto, dá certo? Pode fazer um risoto, maravilhoso. Fica bom. Depois de cozido, eu faço um risoto normal e ponho ele. E essa, ó, esse próprio caldo aqui, você faz o caldo do risoto. Ah, deve ficar muito bom, hein? Nossa, fica o secoelho, lógico, né? Nossa. E fica assim, fantástico, né? Vou aproveitar tudo em casa. É, maravilhoso. O corpo, então, é aquela parte gordinha que nós vimos, vira o risoto. E as pernas vão pra cá, os tentáculos. Aí, vai na chapa? Aí, vai na chapa. Antes, você põe o azeite aí, vamos temperar aqui? Vamos, vamos temperar aqui, né? Vamos temperar aqui essa... Porque essas batatinhas já estão cozidas, as cascas bem higienizadas. Você colocou sal na água? Coloquei já sal na água, tá? Tá. E vamos colocar aqui só um pouquinho de salsinha, pra pegar um sabor da salsinha. E vamos, depois nós vamos levar ela para o forno, tá? Essa daqui não é os murros, né? É, não, mas você pode fazer os murros assim, ó. Ó, vou fazer um modelinho, ó. Esse aqui é a batata aos murros, né? Nossa, em casa eu faço um murro mesmo, assim. Eu sou mais violenta. Um murrinho. Aí, pode fazer, ó. Dá uma amassadinha. Dá uma amassadinha. Ó. Aí, posso dar um murrinho? Pode, pode. Aí, a famosa batata aos murros, né? Aí, é tão gostoso, né? E acompanha tudo, bacalhau, carne, o que for. Não, é maravilhoso, maravilhoso. Aqui você só põe o azeite. O azeite. Salsinha. E a salsinha. Alho? Não, já vai para o forno. Já tem um alho no polvo, né? Então, não há necessidade de colocar. E ela vai para o forno. Vai para o forno, né? Já tem outra lá, então você fica aqui. Mas, gente, quem diz que ela precisa de forno? Nem precisa, né? No forno ela vai ficar douradinha, mas assim, caramba, já é uma bela delícia. É maravilhoso. Aqui, só um arrozinho branco e um zoião já dá. Muito bom. Vamos lá, então? Vamos. Aí você coloca um pouco de azeite, tá? Na sua chapa. Chapa quente. Chapa quente, bem quente. Também, uma dica também, você pode pegar a sua batata, você pode fazer ela aqui também, tá? É verdade. Pode. Eu não quero fazer no forno, pode fazer aqui também, tá? Eu vou descer uma pergunta. Agora que o polvo já foi... Deixa eu chegar mais de banda aqui. Isso. Agora que o polvo já foi cozido, não tem mais perigo dele emborrachar. Não tem mais perigo, tá? Não tem problema nenhum. E como você sabe, que você ia me explicar antes, eu preferi que fosse agora, que o polvo já está cozido. Aí você vai testando ele aqui, ó. Vai testando ele aqui, vai colocando o gafinho. O gafinho tem que entrar? Quando o gafinho fizer isso aqui, ó, 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 sem muita força, é porque ele realmente já está no ponto, tá? Ok. Já está no ponto. Vou deixar você pôr os outros, enche de polvo aí. Ele vira o rabinho lá. É, ele vira aqui, ó. Você viu, ó, que legal? Que é muito bom. Aí você vai colocar, você, quatro minutinhos de um lado, quatro minutinhos de outro. Vai virando. Vai virando e está pronto o seu polvo. Está sempre observando ele, né? Vai, que legal. Como ele já está cozido, então é só para ele dar uma grelhadinha na chapa, tá? As batatas são assadas. Eu vou pedir para o Valdeci pegar lá do forno, as que estão lá. Isso, tá? Pega lá. Vou pegar do forno. O Gabriel está perguntando se é frita, não é assada. Então, ou seja, você pode comer com a consciência tranquila, porque é melhor do que batata... Se bem que eu amo batata frita, mas é melhor do que a frita, né? Para a saúde. Já está no... Aqui, ó. Vamos colocar essa aqui. Está quentinha aqui. Está quentinha. Essas louças bonitas que vocês estão vendo aqui... Linda, linda. Espera aí, mas não são nossas, né? Essas louças estão à venda lá também, porque lá tem um empório onde você encontra muitos produtos portugueses. Por isso que eu disse, e é lindo lá, é. E é para passar, assim, muito tempo. Então, não vá com pressa de comer e sair. Você pode ir só para um bolinho de bacalhau, uma taça de vinho, você pode passar só para comprar um parcelzinho de Belém ou um produto, porque vocês têm vários produtos, não só porcelana portuguesa, mas tem também produtos como queijo de cabra, azeite... Queijo Serra da Estrela, né? Que é legal, né? Os produtos, é. Azeite bem legal. Tem muita coisa. E tem uma adega com... Mais de 800 roças de vinho, todos portugueses, né? Então, quem gosta de vinho, tem que visitar a adega também. Que é muito legal, muito bom. Aliás, manda um beijo para a Elia Júnior. Diga para ele que eu vou todo dia daqui ouvindo a Rádio Bandeirantes, porque ele tem um programa de esporte lá. Ah, legal, legal. E eu gosto. Fala de todos os times. Um beijo para você, Elia, que adora aquela adega lá, né? É verdade. Elia, um abraço, meu amigo. Gosto muito, muito de você. Você é nota mil. Olha como ele está ficando bonito. Aqui, ó. Aí. Ó, que legal. Então, não tem muito... Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, não, tá? Deixa ele aí. Já virei do outro lado. Agora eu quero falar com o Bigolho. Bigolho! Você está aí? Está aí? Ele só aparece em dia de jogo? Acho que nem está lá. Ah, está aí, sem o sinalzinho que está? Ou não está, Rodolfo? Está. Você tem alguma musiquinha de festa junina? Aí. Vai, Rodolfo. Opa, opa! Ele disse que vai ensinar a festa junina. Dessa feira é a nossa festa junina. Como é que é? Ah, eu não sei muito não, viu? Me ensina aí, ó. Está certo? Uh! Caminho da Rosa! Aí você pega assim e vai. Não, mas já é o fim, não. Olha a cobra! Ai! Adoro festa junina. É legal. Eu nunca me diverti tanto. Eu nunca me diverti tanto. Foi uma delícia. Estava um domingo de sol. Ai, que legal. Que maravilhoso. Que é o Vila Lopes que nós temos aqui em São Paulo. E uma festa junina para lá de boa. Que legal. Então é o São João de São Paulo. O ano que vem vá, porque agora já acabou. É só um dia lá, tá? Ah, legal. Agora tem que ir na Paraíba. Nós vamos, né, Gabriel? Lá em Campina Grande. Campina Grande é bom, né? Muito legal. Bom, o que você fez aí, Gabriel? Aqui, ó, coloquei um alho para dar uma fritada nele aqui um pouquinho na chapa, tá? Que fica bem legal. Então acho que dá tempo. Eu vou dar um recado. E antes disso eu quero dizer, 750 reais. Você gostaria de ganhar hora hoje? Opa! Como que é? Em vale compras para a Polishop, tem de tudo para casa. Então se você também quer, eu tenho uma dica. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou estar colocando na tela aquele QR Code que você tem que capturar e ganhar 750 reais em compras. É para o Festival de Prêmios aqui da RedeTV. Então entra correndo lá no site, se inscreve, 5 reais só e pode ganhar tudo isso. Opa, pode ganhar. E no domingo tem 20 mil. Que legal, opa! Prêmio aberta. Então vai entrando aí que é daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. Vamos lá para a cozinha comigo? Como está o nosso polvo? Tá maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Ó, que legal, ó. Prontinho. Olha que ficou douradinho, maravilhoso. Vamos montar então, Valdeci? Vamos montar então ele, tá? E o alho você coloca só do ladinho. Alho eu coloco do ladinho. Para dar um sabor, né? Para dar um sabor. Aí eu vou, depois eu vou colocar ele sobre o polvo, tá? Ah, tá. E rende bem, né? E rende bem. É um prato diferente para você fazer em casa. Eu achei bem fácil de fazer, viu? Muito fácil, bem prático e maravilhoso, né? 30 minutos aproximadamente na panela. Na panela. O fogo, sempre o fogo alto, né? Tá cheiroso, não tá? Nossa, que cheiro bom. Ó. Hum, que bonito. Hum, que legal, né? Aqui. Aqui, agora vamos... Beleza. Vamos colocar aqui o broco, né? E ele é bem servido, né? É bem servido, tá? Vamos colocar o nosso broco aqui. Esse prato lá no rancho é para dois? É para duas pessoas, tá? Nossa, é para comer bastante. É. Olha que bonito. Olha, pena que você não está aqui comigo ao vivo, porque está um cheirinho tão bom. Não, é maravilhoso, né? Um cheiro maravilhoso mesmo. Vamos colocar aqui azeitonas, tá? Uhum. Azeitonas portuguesas. Nossa, que bonitinho. Olha que legal. Uhum. Nós vamos pegar esse alho aqui e jogar... E jogar um pouquinho. Aqui em cima, tá? Agora, lógico, uma regadinha com azeite, porque... É, eu vou. É uma comida portuguesa, com certeza. Portuguesa, com certeza. Onde fica o rancho português, Valdeci? Rancho português, na Vida Bandeirante, 1051, na Vila Olímpia. Tem rancho português em Corderópolis, na Fernão Dias e no Rancho 53 da Castelo Branco. E você estando no Rio de Janeiro, tem na Lagoa Rodrigues de Freitas, tá? Aê, olha aí, quem mora no Rio pode ir hoje ainda. São todos bonitos? Todos bonitos, assim, ó. Aqui, aqui, ó, legal. Lindo. E aqui está o nosso polvo alagarejo. Olha que prato mais bonito, diferente, que você pode comer lá no rancho. O seu Instagram? Valdeci Castro, underline e rancho português SP. Maravilhoso. Beijo, querido, ensaia aí pra... Beijo, minha amiga. Ah, pra terça-feira, vamos... Dia de Santo Antônio. É, de Santo Antônio. Vamos fazer esse arroz doce aí da mesa, que tá bonitão, né? Bom, agora eu quero colocar no ar. Coloca no ar aí o xerifinho aí, o começo do xerifinho pra mim, por favor. Deixa eu ver qual foi o rolo dessa vez. Pode colocar. Bom dia, dona Cristina. A gente já tinha um acordo. Fazer uma pergunta pra senhora. A senhora quer deixar eu fazer o seu carro pra me terminar tranquilo? Ou a senhora quer brigar na justiça? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Brigar na justiça não, meu filho. Porque você ficou com o carro dela, que eu tô sabendo, tá há muito tempo com o carro dela, ela foi na tua oficina, o carro tava todo desmontado, largado, e ela não tem o carro, ela se acidentou, precisa do carro. Já recebeu parte do dinheiro e não entregou nada. Vou mandar aí o xerifinho, depois do intervalo, tá bom? Estamos de volta com Vou Te Contar ao Vivo. E a doutora Fabiana Oberhofer, que é advogada especialista em Direito de Família, está aqui ao vivo. Nós vamos responder a sua pergunta, vamos colocar de novo o nosso WhatsApp aí no ar. Você pode até gravar um vídeo com o celular deitadinho assim na horizontal. Oi, Cláudio, falo de tal lugar, quero saber. Sobre inventário, herança, pensão alimentícia, que tem muito safado, cachorro, você vergonha, faz filho e ó, dá no pé. Então você pode perguntar tudo que ela vai responder, guarda compartilhado, o que você quiser saber, tá bom? Agora vamos voltar pro bafafá do mecânico. O carro, além de ser um veículo que traz conforto, segurança ao motorista, a gente compra porque precisa. Já tá uma nota, dá vontade de nem comprar, né? Porque a IPVA é multa, é seguro, desgaste do carro. E além de tudo, você pode sofrer um acidente. Quando sofre, teu carro sai lesado, machucado, você leva no mecânico. Agora imagine o mecânico, pega parte do dinheiro, prometer consertar e o conserto nunca que acontece. Assunto pra você, Jorge Wilson Filho. Eu mandei lá o xerifinho. Vai lá, xerife. Bom dia, dona Cristina. A gente já tinha um acordo? Fazer uma pergunta pra senhora. A senhora quer deixar eu fazer o seu carro pra me terminar tranquilo? Ou a senhora quer brigar na justiça? Oi, Cláudio. Muito bom dia, muito bom dia. Você é ligado no programa Vou Te Contar aqui da Rede TV. Cláudio, hoje estamos em Guarulhos. Mais precisamente, bairro do Jardim São João. Pra contar o caso da dona Cris. Ela que levou o seu veículo até a funilaria pra que fosse feito o conserto. Mas já se passa um período grande aí. Mas ela vai contar mais detalhes da história pra gente agora. Bom dia. Bom dia. Como foi isso? Em que ano aconteceu a batida? A senhora trouxe o seu veículo? Como foi? Eu bati meu carro em julho de 2017 e trouxe meu carro pra cá em novembro de 2017. Ele realmente foi uma batida feia, teve que cortar, o ciborgue não dava, foi colocado a solda. E o que que acontece? Ele prometendo pra entregar mês seguinte. Aí eu dei uma entrada, aí eu dei mais um pouco. Não, mês que vem tá pronto, mês que vem tá pronto. Sempre colocando expectativas de que estaria pronto. E eu acreditando. Eu tive sequela no meu braço, fiz dois anos de fisioterapia. Primeiro foi a minha saúde. E eu fui deixando pra que ele realmente entregasse o meu carro. Só que passou-se e até agora nada. Não fiz nada, não entrei na justiça. Porque eu falei, não, eu vou acreditar mais cinco anos. E desde então a senhora vem se locomovendo como? Eu venho aqui de ônibus. Eu moro no Anel Viário, venho pra cá. É uma hora pra chegar até aqui. Se eu tivesse que cobrar danos morais e tudo aquilo que ele me deve, uau, seriam dois carros. Então você vê, Cláudio, é mais de cinco anos. O caso é muito sério, é transtorno na vida do consumidor. Que paga ali direitinho. Ela acreditou nele, deu uma entrada. Depois de meses que ele já tinha, não tinha cumprido o prazo, pagou mais. Então vamos até lá pra resolver a partir de agora. Acompanhe com a gente. Estamos chegando aqui então, Cláudio. É mais de cinco anos, é um absurdo. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Ela deu uma entrada de boa fé, acreditou que ele resolveria. Ele já não tinha cumprido o prazo, mas ela acreditou que posteriormente pudesse resolver. Deu mais mil reais, foi isso, né? Foi, foi isso mesmo. Vamos chegar aqui. Bom dia. Vem com a gente aqui, ó. Bom dia. Wilson, com licença. Wilson. É você? Não. Não. Bom dia. Por favor. Wilson, tá por aí? Wilson. Deixa eu chamar ele, por favor, meu amor. Aquele ali é meu carro. Qual? Esse aqui, ó. Olha o carro dela lá, ó. Aquele ali, ó. Deixa lá no carro dela. Você fez esse primeiro, aquele lá atrás ali, ó. Sempre prometendo. Eu vou entregar, eu vou entregar. Daqui um mês e nada. Com licença. Aqui, ó. Esse é o veículo dela. Então você vê, ele tá pegando outro serviço. Cinco anos com o carro dela parado aqui, sem resolução. Ele tá vindo? Pediu pra aguardar um pouquinho, acho que o Wilson tá vindo aqui. É, então. Ele vai pegando outro serviço, Cláudio. É, e o carro dela, cinco anos parado. Olha quantos veículos tem aqui. Que ele tá fazendo serviço, ele pega pra fazer serviço. E vai enrolando as pessoas, como o caso da dona Cris. A gente não pode deixar isso acontecer. É o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é claro. Fazer a afirmação falsa ou enganosa é crime. Com detenção de três meses a um ano, Cláudio. O artigo 66, ele é muito claro. Então vamos aguardar o Wilson chegar aqui pra gente poder resolver. Ele não aparece, ele tem que vir, meu amor. Ele tá aí. Você conhece o caso dela? Não, pessoal. Por favor, eu preciso que ele apareça aqui. Ela vai vir, já tá dando. Ele tá vindo aí. Eu só vou enforcar aqui porque eu já tô de saída. Vou fazer um socorro. Não, mas deixa aberto aqui, deixa aberto aqui, tá? Por favor. Eu vou ter que fechar aqui que eu vou fazer um socorro, entendeu? Mas ele já tá vindo por aí, já. Não, mas... Não, fica aqui, ó. Eu preciso que você fique comigo aqui. Fica aqui. Não, é que nesse momento... Não, eu entendo, eu entendo. Mas aí você pede pra ele chegar aqui antes de você sair. Isso. Não, é, tem que ser antes de você sair. Isso, mas primeiro deixa ele vir. Você conhece, né? Eu preciso que ele chegue aqui antes de você sair. Deixa, ó, fica aqui, meu amor. Por favor, querido, senão deixa eu chamar a viatura de polícia, entendeu? Isso que eu falo vai ser pior. Então, assim... Eu sei, mas ó, você conta pra eles o quanto você sabe do que tá acontecendo do meu carro há anos. Ele tá vindo aí, a senhora já... Mas aí você vai ter que aguardar. Querido, por favor, eu peço pra que você aguarde até ele chegar aqui. Eu só posso fazer meu trabalho aqui com você? Não, mas então, a gente tá fazendo o nosso também. Eu tenho que chamar a viatura de polícia ele não aparecer. Porque ele tá no fundo. Eu não vou acessar o fundo, não. Mas ele tem que aparecer aqui. Não, mas ele não vai me deixar esperando aqui. Não, eu tô pedindo que você, com cordialidade, que você chame ele e fale assim, ó... Não, mas peça pra ele estar aqui antes de você sair. Não, mas peça agora. Não, eu não vou sair. Eu não vou sair, eu vou arrumar as coisas aqui que eu tenho que sair. É, mas você vai ter que chamar ele antes de você sair, entendeu? Porque senão tem que chamar a viatura de polícia. É, mas aqui nesse momento você é o responsável pela oficina. Peço que ele apareça aqui o quanto antes. Claro, nesse momento o rapaz que trabalha aqui na funilaria com o Wilson, é... Ele chamou o Wilson, o Wilson não apareceu ainda, nós estamos aguardando. Eu falei pra ele que ele não pode sair daqui até que o Wilson apareça. Senão a gente tem que chamar a viatura de polícia, porque não é assim. Deixa aqui aberto, não aparece ninguém. A gente vai chamar a viatura de polícia e vai resolver da mesma forma. Então vamos esperar aqui. Ele tá entrando aqui de novo. Vamos ver aqui se o Wilson aparece. Não, não, querido. Não, não. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. São cinco anos, querido. Cinco anos. Você precisa resolver. Você precisa resolver. São cinco anos. Eu vou ter que chamar a viatura de polícia, então. Não, não. Você fica aqui, querido. Tudo bem, querido. Eu entendo, mas são cinco anos. Vamos lá. Ô, Wilson, eu vou ter que chamar a viatura de polícia. Eu vou ter que chamar a viatura de polícia, querido. Eu vou chamar a viatura de polícia. Dá o telefone pra mim. Eu vou discar o 90, nós vamos ver o que vai acontecer agora. Não vai ficar assim, não. Você tá achando o quê? Brincadeira? A gente recebeu essa denúncia de prática de esterionato, crime contra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela deixou o veículo aqui em 2017 com a promessa de entregar no mês seguinte. O veículo dela é aquele Siena que está ali dentro do depósito, isso. E aí quando nós chegamos aqui, tava o funcionário, o funcionário chamou o proprietário, ambos correram e fugiram, largaram tudo aberto aí, a oficina, se evadiram. Mas tem mais gente no local aí também. A impressão que dá é que é um desmanche. É, porque o veículo dela era outro dos problemas, o carro tá inteiro desmontado. Possivelmente, eu não sei nem se as peças estão aí dentro do carro dela. Claro, ele mandou um áudio aqui. Ele saiu daqui, se evadiu do local, depois ligou pra ela três vezes aqui e mandou um áudio. Vamos ouvir o que ele tá dizendo no áudio aqui. Dá o play pra nós. Bom dia, dona Cristina. Eu falei pra senhora que não ia precisar nada disso que eu tava fazendo no carro da senhora. A senhora viu aí o que aconteceu, resolveu chamar, entendeu? Paciência, tá? Eu tô indo fazer um socorro. A senhora tá me entendendo? Eu tô indo fazer um socorro aqui, mas um amigo meu aqui, entendeu? Que ele vem me buscar aqui porque aconteceu uma coisa grave. A senhora faz um negócio desse? Paciência. Aí, não sei se vocês vão fazer aí, o que vocês vão fazer. Deixa de fazer, entendeu? Se quiser passar na televisão, passa. Mas não era pra senhora ter feito isso. Só resolveu fazer isso, fazer o quê? Então, olha só, ele mandou um áudio aqui, todo distorcido, vocês ouviram aí, querendo virar o jogo. Mas são mais de cinco anos, aqui é prática de esterionato, crime contra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, com pena, no seu artigo 66. Então, assim, ela mandou um áudio pra ele, nós vamos pra delegacia, a partir de agora, registrar a ocorrência. Se ele achou que se evadir da oficina ia resolver os problemas dele, não é, vai piorar os problemas dele. Então, são muitos carros aqui parados, de serviço parado. O problema do carro da dona Cris era na frente, o carro tá inteiro desmontado, a gente vai querer saber o porquê. Vamos até a delegacia agora pra conversar com o delegado titular da região. Vamos até lá. Estava falando com o delegado e o Wilson tá ligando pra gente, né? Vamos ver o que ele quer. Ô, Wilson, tudo bem? Você novamente tá ligando, né? Então, assim, ficou resolvido que você, um mês e meio, vai entregar pra mim o carro andando. Eu e o Jorge Wilson e toda a equipe estaremos aí dando os parabéns pra você por essa entrega do meu carro. É só o meu carro que eu quero, Wilson, mais nada. Só pra deixar claro, aí um mês e meio, você vai entregar o veículo e vai ser feita uma vistoria no veículo pra saber se tá tudo ok, tá bom? Não, sem problema, isso eu sei. Então tá bom, então. Então, um mês e meio a gente retorna e vamos mostrar se tá tudo certinho, se o carro tá resolvido. Ela vai fazer a quitação do serviço pra você e a gente deixa dessa forma, tá bom? É isso mesmo. Então tá bom, então. A gente vai confiar na tua palavra, você tá falando pra todo o Brasil, é no ar. Então, assim, eu acho que se você respeita o teu consumidor, se você quer manter a vida útil do teu comércio no mercado, então você vai cumprir esse combinado aí, tá bom? Fechou. Até lá, então, Wilson. Um abraço. Tchau, tchau, Wilson. Olha só, falamos com o delegado titular, plantonista aqui do sétimo DP, vai ser registrada a ocorrência. Como vocês acompanharam aí, o Wilson deu o combinado de um mês e meio, que foi um prazo que a dona Cristina estipulou. Um prazo muito razoável, mas que a gente vai estar acompanhando e voltaremos aqui com a Brito do Consumidor pra saber se foi resolvido. Blitz do Consumidor com o Jorge Wilson Filho, nosso xerifinho, valeu. É isso daí, tem que fazer valer os seus direitos. Tá tendo problema, peça pra gente através do Instagram, tá bom? Agora quero falar de uma coisa maravilhosa, o dia dos namorados tá chegando. E o Festival de Prêmios quer te presentear. Ganhe agora, agora no nosso programa, um Vale Compras Polishop no valor de R$ 750,00 e troque pelos produtos que você quiser. Pode colocar o QR Code valendo aqui na tela, você vai capturar para concorrer, conforme eu expliquei agora há pouco no programa. Leve o Festival de Prêmios pra sua casa, pra sua vida, pra quem você ama. Com piques de apenas R$ 5,00 e infinitas possibilidades de ganhar. É um festival, gente, que não acaba mais de verdade. E olha, eu quero ver você sendo o próximo premiado aqui. Então, entre já no site e concorra. Comemorando o dia dos namorados, no domingo, você vai concorrer a R$ 20.000,00. Ô meu Deus, que delícia, hein? R$ 20.000,00 em compras, vale compras na Polishop. Já tô até imaginando tudo que eu compraria e você aí de casa deve estar imaginando também. Dá pra comprar muita coisa que você tá precisando. Você tá esperando o quê? É o maior festival de prêmios da televisão brasileira. Agora, pode tirar o QR Code aí, premiado. Você já foi com o seu celular, com a sua câmera, capturou. Porque já me informaram aqui que já temos um ganhador. Só que o próximo pode ser você. Nós temos, gente, as segundas, terças e quintas no programa, R$ 750,00 em vale compras. Venha participar, tá bom? Festival de Prêmios. É prêmio que não acaba mais. É prêmio pra toda a família. Olá, tudo bem, doutora? Tá linda, Fabiana. Eu tô recebendo aqui no programa a doutora Fabiana Oberhofer, que é advogada especialista em direito de família. E disse pra vocês que nós estaríamos com a pauta aberta aqui pras perguntas do nosso público. Falando em direitos de família, qual o maior problema que um advogado resolve? Nossa, nos direitos de família são vários complexos, mas o pior de todos é a questão da guarda e a convivência das crianças quando existe alienação parental ou quando o pai não quer ajudar, contribuir com a mãe na convivência, nos alimentos, né? Pensão alimentícia é outro. Então, nossa, dá muita dor de cabeça. É a maior dúvida de todos hoje. Tá. Agora, tem uma pergunta, já tem pergunta aqui do Brasil todo. Eu gosto quando vocês falam de onde vocês são, tá? Essa daqui vem da linda cidade aqui de São Paulo, Rio Claro, e é o Sérgio Pereira quem pergunta. Bom dia. Eu gostaria de saber, é o seguinte, eu vivo com o meu único irmão, não temos mais ninguém, todos já morreram. Eu gostaria de perguntar, se um de nós vier a falecer, o que sobreviver tem direito a continuar a receber a aposentadoria do falecido? Bom, aí é uma questão já de direito previdenciário, né? Seria já uma questão de... Depende, tem que ver se esse irmão... Direito previdenciário não é uma especialidade, mas teria que ver se esse irmão sobrevivia da pensão desse outro, demonstrar se ele tinha, ele dependia desse outro irmão. Se ele comprovar que ele dependia e que tá dentro dos requisitos do INSS, ele pode pleitear, mas aí você teria que procurar um advogado previdenciário. Que nós temos aqui no programa a doutora Tatiana de Souza, a gente pode encaminhar sua pergunta pra ela, tá bom, Sérgio? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo bem. Meu amigo assinou o divórcio, onde consta pensão de 30% para o filho. Conta do celular, convênio médico. Ele pagava também internet do apartamento do filho e a ex que morava com ele. Mas esse item não consta do divórcio, pagou por três anos e esse ano parou porque não consegue mais bancar. Para a esposa, convênio médico vitalício, pós-graduação, pagar a matrícula, registro do apartamento quitado, que ficou para a ex-esposa. Pergunta, ele não tem condições de pagar a matrícula devido valor alto. Ele pode rever isso? Pode. Que foi acordado na época do divórcio? Pode sim. Qualquer pai, qualquer mudança que houver na possibilidade desse pai, ele pode entrar com uma ação chamada revisional de alimentos. Aí ele vai entrar, vai demonstrar que a condição dele não é mais a mesma de outrora e aí está pleiteando essa redução dos alimentos. Vai ter que provar. Ok. Olá, bom dia. Grau. Eu soube do inventário de família, mas eu não tenho quase ninguém, né? Nenhum de meus avós. Ixi, está muito complicado isso daqui. É que eu leio as perguntas ao vivo aqui. Eu mostro para... Não dá para fazer no ar, mas eu mostro para você, querido. Eu mostro para a doutora fora do ar, tá bom? Para que você possa saber direitinho. Deixa eu ver aqui, doutora. Espera um minutinho só. Deixa eu achar aqui a Michelle. Você sabe que quem é do tempo do orelhão se perde um pouco aqui, né? Nas perguntas. Hum... É, e aquelas que nós não conseguimos responder no ar, podem ir mandando, depois a Claudete vai me passando e nós vamos respondendo aí. Bom, vou fazer essa daqui, não sei se daria para você responder, mas ela é aqui de São Paulo. Bom dia, doutora. Meu nome é Carmen Pires, fui casada por 23 anos. Meu esposo tem lerdeza mental. Por anos eu cuidei dele e não pude trabalhar. E nós temos dois filhos, de 25 e 27 anos. Só que há cinco anos mais velho, né? Que há cinco anos o mais velho foi embora de casa. Já mora com outra pessoa. Fiquei com a casa em uma área livre e ele com a aposentadoria. Eu tenho algum direito, porque praticamente a casa ficou para os filhos. E eu fiquei sem nada. Ele foi embora, o marido, com a lerdeza mental, olha se fosse, Deus que me perdoe, né? Mas se não tivesse a lerdeza mental. Com lerdeza mental em todo, ele fugiu com outra. E ela ficou sem nada. A casa ficou para os filhos e ele ficou com a pensão que ele recebe pela lerdeza mental que ele tem. Ele tem um direito do INSS. Ela ficou sem nada. O que essa mulher pode fazer? Nossa Senhora, ela pode entrar, se ela foi casada, ela pode entrar e ela dependia desse marido, ela também pode pleitear uma pensão para esse marido, mesmo ele recebendo só o INSS. E aí, eu teria que ver essa questão da casa. Por que essa casa ficou para os filhos, né? Se foi feito mesmo esse registro ou não. Está um pouco aberta demais essa pergunta. Mas aí eu acredito que você deveria... Você tem o direito de ficar na casa, porque afinal era a sua casa. Ver se passou para os filhos. Mesmo passando para os filhos, você tem direito, que a gente poderia chamar de uso fruto, né? Aí eu precisaria dar uma olhadinha nesse contrato, como efetivamente aconteceu. Mas aí você pode dar, o que ela pode fazer? É melhor constituir um advogado, constar um advogado? Não, tem que contratar um advogado para analisar os detalhes, porque a vírgula para a gente faz muita diferença. Mas eu não sairia da casa e verificaria aí a questão dos alimentos aí para pleitear. Mesmo porque se a casa ficou para os filhos, ela é viva. Mas é dela, né? É dela. Não estou entendendo se passou para os filhos ou se ele, o marido falou que passou para os filhos, porque a casa é dela, mesmo que passou para os filhos. Uma vez um advogado me falou, nunca confie nem filho. Se você for deixar a sua casa em vida para filhos, você coloca uso fruto, né? Uso fruto, vitalício. Porque aí o filho não pode expulsar de casa, porque é do jeito que anda essa vida, né? É, eu não recomendo. Ok, vamos ver as outras perguntas que nós temos aqui. Opa, a Ana é de Curitiba. Oi, Ana. Acabei de completar 26 anos e meu pai parou de pagar a pensão. Faço faculdade de medicina e ainda falta um ano e meio para a minha formatura. Eu posso cobrar judicialmente? Eu preciso do valor para conseguir me formar, né? Manter os meus estudos. É, muito bem, Ana. Vamos lá. A justiça entende que você tem direito aos alimentos até a sua formatura ou 24 anos que se completar primeiro. Mas no seu caso específico, como o direito ele não é uma regra certa, vale a pena você consultar um advogado e entrar com uma ação, planteando, no caso, se ele já parou de pagar os alimentos, tem que ver a regra, se estava lá estabelecido, ele não pode simplesmente parar de pagar. Ele tem que entrar com uma ação de exoneração. Ele entrando com uma ação de exoneração, você vai ter direito de se defender e lá você se defende, fala que falta só mais um ano e meio, que a faculdade de medicina é uma faculdade de muitos anos, não é uma faculdade de 4, 5 anos, ela tem um período maior e que você precisa ainda dessa ajuda financeira paterna para concluir os seus estudos. Aí, com certeza, você demonstrando toda essa situação, pode ser facilmente que você consiga aí manter essa pensão. Doutora Fabiana, agora vamos lá para Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com a Júlia. A Júlia está grávida e mesmo assim o marido a deixou. Grávida. Sacanagem, hein? Eu vou te contar, hein? É safada, é cachorro, é sem vergonha mesmo esse, hein? Agora ela pergunta se mesmo grávida, porque a grávida tem que ir a médico, a grávida tem que tomar remédio, a grávida às vezes tem que fazer vários tratamentos. Eu posso já entrar com o pedido de pensão ou só depois que a criança nascer? Não, só pode como deve. Existem os alimentos gravídicos, ainda mais que você é casada, já se pressupõe, né, que o pai é o seu ex-marido. Então você já pode entrar com uma ação de alimentos, pedindo para que ele pague esses alimentos enquanto grávida, vai ser estipulado da mesma forma como é estipulado com os alimentos quando a criança já está, já nasceu e aí depois que a criança nascer vai se converter para os alimentos definitivos, os provisionários, provisionais e definitivos. Agora, às vezes a gente pensa que só acontece em novela, né? Mas a novela imita a vida real. Moro em São Paulo, é lógico que ela não falou o nome, estou gestante de três meses e não tenho certeza quem é o pai. Estou entre dois. Estou em dúvida. Eu tenho vergonha dessa situação, mas queria fazer alguma coisa e não sei por onde começar. É, aí já neste caso diferente do outro, eu não aconselho entrar com uma ação de alimentos gravídicos. Você até pode, né, até poderia entrar com alimentos gravídicos dos dois. Só que eu aconselharia, se você tem condições, de esperar essa criança nascer, fazer o teste de DNA e aí, assim, regularizar tanto a questão da guarda como a questão da convivência e a questão dos alimentos também. Mas você pode, tá, procurar um advogado e entrar, explicar essa situação e levar. Mas aí eu já acho que eu não faria, eu não faria. É, muito triste, né? A Lílian de Porto Alegre diz que o marido assumiu recentemente um filho que teve antes do casamento deles. Mas eu não consigo aceitar essa criança em nossa convivência. Eu posso, doutora, me recusar a recebê-lo em casa? Poxa, que situação, uma criança que nasceu antes de você casarem. Mas ele acho que soube depois e só assumiu agora. Então, mas a criança não tem culpa, né? A criança não tem nada a ver com isso. Eu entendo a sua dor, a sua frustração pra gente, que a mulher é muito difícil, né, ter a prova viva ali de um outro relacionamento. Mas foi antes do casamento. Mas foi antes, se fosse ainda durante, ainda... Mas assim, não tem o que você fazer a não ser conversar com o seu marido, expor sua situação e tentar uma terapia de casal, uma terapia pra tentar ajudar, porque essa criança não tem culpa de nada. E aí, ou você se separa, e aí você é mais dramático. Ou você se separa, ou você aceita porque essa criança não tem nada e ela é filho dele. Quanto melhor você tratar essa criança, melhor convivência você vai ter. E aí o futuro, né, a gente... E é como eu falo, filho é pra sempre, não adianta, fez, é pra sempre, né? Nem sempre o marido dura a vida inteira, né? O casamento dura, ou a esposa. Mas filho, fez, tem que assumir. É pra sempre, meu Deus do céu. E criança não tem culpa, não é sempre que a gente falava. Eu não pedi pra nascer, né? Na hora de fazer, tudo bem, né? Depois, pelo amor de Deus. Bom dia, sou a Estefânia de Londrina. A União Estável, doutora, declarada em cartório, ela quer saber se tem o mesmo valor de um casamento civil. Olha, juridicamente sim, porque são os mesmos direitos. Você pode tanto estabelecer até o regime de bens numa União Estável. Você pode até estabelecer se vai ser separação total ou parcial. Então, juridicamente, ela dá a mesma validade. Agora, tem algumas coisas que modificam de uma pra outra, tá? Por exemplo, uma pessoa que fez um contrato de União Estável, ela não é casada, ela é convivente. E quando ela se separa, que faz a dissolução da União Estável, ela volta a ser solteira. Olha que interessante isso. E não é divorciada. Então, tem algumas coisas aí diferentes. Mas no dia a dia, no regime de bens, que é o que mais todo mundo quer saber, separou, tá todos os seus direitos garantidos. Tem garantidos os direitos, né? A Mariana é do Rio de Janeiro. Ela disse que recebeu uma proposta de trabalho pra outro país. E ela quer aceitar a proposta. Só que ela é separada, os filhos vivem com ela, e o ex não quer autorizar de jeito nenhum a ida dela. E ela, por sua vez, diz que vai pedir a guarda pra impedir a mudança. Só que eu quero meus filhos, quero que eles continuem morando comigo. O que que eu faço? Puxa vida, que situação também bem delicada. Acontece muito, tá? Veja só, a mãe tem uma oportunidade única, os filhos vão ter uma oportunidade única de ir pra outro país, aprender outro idioma. Eu entendo que o pai deve estar muito triste, porque ele não quer ficar longe, precisaria analisar exatamente se o pai convivia, mesmo se ele tá sendo só, não, não vai, né? Mas, mesmo assim, por ser uma proposta de trabalho, você tem todo o direito de entrar na justiça e pedir uma autorização. E os juízes têm conseguido, se você comprovar que vai ser melhor interesse das crianças, que você realmente tem um trabalho, que você não tá só fugindo aí, né? Da convivência do pai com os filhos. E aí vai ter lá toda a questão regulamentada, inclusive da convivência dessas crianças com o pai. E hoje, com internet, Claudete, a gente faz FaceTime, né? Já consegue ficar, não fica mais tão longe como antigamente. Então, facilitou bastante. Bom, e é uma situação difícil, né? É difícil, porque o pai também vai ficar aos filhos, né? Se ele for o pai presente, né? Agora, às vezes, é só de birra, nem fica tão presente junto aos filhos. Exatamente. Só manda lá a pensão. Agora, imagina que aquele pai que tá lá toda vez, participando de todos os jogos, é uma situação bem delicada. Por isso que precisa ponderar. Mas existe, sim, uma alternativa, que é você levar pro judiciário pedir autorização. Vamos falar. Família Fogo e cada uma tem o seu balaio, viu? Bom dia, Cláudia. Minha esposa tem um neto no Rio de Janeiro. Nós somos de Pernambuco. Como ela faz pra poder ver o neto? E como o pai do menino pode ter guarda compartilhada? A Maria Isabel, ela é do Espírito Santo. Quem faz a pergunta é o Guerra, que tá lá em Pernambuco. Bom, a guarda compartilhada, já tem algumas decisões aí, que ela pode ser até em países diferentes. Recentemente, a STJ decidiu que a guarda compartilhada pode ser exercício mesmo em países diferentes. Então, estados também. Não é muito usual, não é muito comum. Lembrando que a guarda compartilhada é a tomada de decisões, a escola, o dentista, é essa tomada de decisões. Então, por isso, os juízes têm deferido. E com relação à convivência, aí cabe à senhora verificar qual a possibilidade de estar indo visitar a criança, tem as férias, a criança tá pedindo e pode pleitear. Os avós também podem pleitear a convivência, podem e devem. Através da justiça. Da justiça também. Já que não tem acordo, pode ir lá pedir para a justiça. Porque às vezes os pais se desentendem, se separam, e quem sofre são os avós que ficam longe dos netos. Exatamente. E toda criança tem boas lembranças de avós. Então, eu não tô falando isso pra defender só porque agora eu sou avó. Não é verdade? Sim. Eu lembro coisas lindas das minhas avós. É que na briga, Claudete, as pessoas esquecem, elas ficam no conflito, esquecem da criança. A criança merece ter pai, ter mãe, ter avós. Não é? Eu acho. Bom, vamos lá pro Marcos. O Marcos tem um filho registrado fora do casamento. Ele possui algum direito à herança? Total, igual os outros. É filho legítimo. Acabou isso. Não tem mais a filha fora do casamento, filho dentro do casamento. Filho tem direito à herança, direito ao patrimônio, do mesmo, da mesma forma. E se ocultar patrimônio pra tentar lesar a parte desse filho, pode ter problema depois. Agora, uma pergunta lá de Florianópolis, é da Carol, é de uma mulher. Mas ela pergunta se é obrigatório o pagamento de pensão. E se existe algum caso em que a mãe pode pagar? Oi, Carol. É obrigatório sim, né? Porque pai e mãe fizeram ali o filho, tem os casamentos. E tem que cuidar dessa criança. E tem sim casos que a mãe, nos casos que a mãe não é a guardiã dos filhos. Nesse caso, a mãe também é obrigada a pagar pensão. Tá. Ai, meu Deus, eu tô tentando tanto achar uma pessoa aqui, que ela disse que, pelo amor de Deus, faz a minha pergunta, faz a minha pergunta. Mas eu não consigo achar qual é. São muitas perguntas entrando. Bom dia. Eu não achei a tua, eu não achei. Bom dia. Gostaria de saber com quantos anos podemos emancipar um adolescente. E se existe alguma regra. A Natália, beijo Natália da Moca. Oi, Natália. A partir dos 16 anos, já pode ser feita a emancipação dos filhos. E existem sim algumas regras, né? Tem que ver por que você está pedindo essa emancipação. Se o pai é vivo, se a mãe é viva, né? Se ambos os genitores são vivos, ambos têm que concordar com essa emancipação. Não havendo concordância, se houver concordância, é só ir no cartório e fazer emancipação. Se não houver concordância, justiça. Tem que pedir e explicar o motivo. Nossa, meu Deus do céu, eu não acho, viu? Eu acho que está bem complicado a tua aqui, porque... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar procurando aqui, porque é uma pessoa tão desesperada, que eu estou com dó. E eu vou para o intervalo, eu volto aqui, e nós vamos ver. Eu acho que a tua não veio, só vem o desespero, mas a pergunta mesmo não está chegando para mim. Vamos ao intervalo, eu já volto com a doutora. Estamos de volta com a doutora, sua pergunta, meu amor, não deu mesmo, ela não chega, só o pedido para que eu leia. Mas o Instagram da doutora vai aparecer aí, pode te mandar, não é? Pode, sim. Você responderia para mim? Posso. Você pode mandar para a própria doutora Fabiana Oberhofer. Meus pais, essa é da Zona Leste, ele não colocou o nome. Meus pais tinham uma casa na Zona Leste, venderam para a minha irmã, para que ela pudesse cuidar da minha mãe. Use frutos para ela. Somos mais três irmãos. Isso não está errado? Não deveria ser dividido o valor da casa? A venda já foi feita no cartório. Então, aí, primeira coisa que eu vou esclarecer, não existe herança de pais vivos. Ele não fala aí que o pai morreu, pelo que eu entendi, então, os vivos, né? Não existe herança. Então, os pais, enquanto vivos, eles podem fazer o que eles quiserem com a casa. Entretanto, no seu caso em específico, como foi feita uma venda para a sua irmã, com o uso fruto, não sei se da sua irmã, provavelmente da sua mãe, há uma caracterização aí de uma antecipação de legítima. Então, o seu pai está, em detrimento dos outros irmãos, está beneficiando uma só. Aí, cabe procurar um advogado, pegar toda a documentação e já entra com uma ação aí para ver uma anulatória, para ver um recurso aí cabível analisando os documentos. Agora, como a mãe, eu vou falar, se a tua irmã que está cuidando da tua mãe, ela merece. Vamos para lá? Não é? Porque não é todo filho que cuida dos pais, não é verdade, Valdecir? Eu queria agradecer a doutora, agradecer o Valdecir, hoje eu vivo aqui. Nós vamos encerrar esse programa comendo bolinhos e depois aquele polvo maravilhoso, tá bom? É legal, muito bom. Gente, um beijo bem grande, muito obrigada pelo carinho dessa audiência e até amanhã, se Deus quiser, tosse para ele querer. Um bolinho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí